Olá pessoal se vocês têm necessidade para ganhar dinheiro está procurando algumas formas lá comprar uma casa comprar um carro conseguir viajar curtir a vida depois que você assistir esse vídeo você vai me agradecer porque neste vídeo vou apresentar para você uma forma que você pode ganhar 50 a 150 dólares todos os dias mas antes eu percebi que muita gente que estão assistindo meus vídeos ainda não são membros do meu canal eu estou aqui para ajudar vocês a descobrir novas formas para ganhar dinheiro na internet aproveita para se inscrever no canal deixar seu like e sempre tem uma dúvida entrar em contato comigo no WhatsApp ou escreve no comentário vou responder todo mundo eu estou aqui aqui para ajudar vocês tá bom vamos lá no vídeo de hoje a plataforma que a gente vai usar hoje é binário ponto com é uma plataforma de investimento mas eu sei que você não tem conhecimento a investimento por isso eu desenvolvi o robô que vai que vai facilitar você ganhar entre 50 a 150 dólares o dia vamos lá você gostaria de ganhar dinheiro no mercado financeiro sem ter conhecimento algum de como operar nesse mercado usando o robô mais inteligente que existe enquanto você faz as suas atividades no trabalho ou em casa com o robô operando e fazendo você ganhar entre 50 a 150 dólares por dia seria interessante não é mesmo o robô opera todos os dias trazendo bons lucros para você por apenas 100 reais você poderá ter acesso ao melhor robô de trade do mercado se você tem interesse em adquirir esse robô pessoal entre em contato pelo número que está na descrição do vídeo teremos prazer em atendê-lo aproveite e bom pessoal aqui a plataforma quando você chegar nessa plataforma de binário.com o link vai estar na descrição do vídeo se você quer fazer seu cadastro e se você já é membro do canal já tem cada só aqui também eu tenho um novo robô atualizando que resolver alguns erros que tava no botão com outros agora vai funcionar muito bem vamos lá você vai vir aqui negociar se seu está em inglês se tá em português vai escrever foi de ok você vai vir aqui você vai escolher bote da binário você escolhe ele vai abrir uma nova guia para você essa nova nova guia vai abrir para você é a página é a página do robô onde você vai precisar carregar o arquivo do robô que eu vou mandar para você depois você mandar o comprovante do pagamento pra mim tá bom eu disponibilizei esse robô no preço por todo mundo conseguir comprar aqui é sem reais tá bom as informações do meu whatsapp tudo o leque para você fazer cadastro está na descrição do vídeo basta que entra na descrição você vai descobrir essas informações quando você chegar aqui pessoal primeiro passo o que você vai fazer você vai vir aqui nessa essa pastinha você clicar nele deixa a escolha mais combina e você clicar no load que significa carregar o que você clica nele ele vai abrir para você onde tá o seu arquivo no meu caso meu está no download é esse aqui vou primeiro vou pegar ele tá bom é ele que vou vou mudar junto com vocês tá bom como funciona esse esse robô aqui vocês estão vindo aqui minha minha stop game é 100 dólares stop loss é zero eu não colocar um stop loss tá bom o motivo de configuração do robô eu não coloquei um stop loss eu mate ele eu coloquei 10 eu posso reduzir eu posso aumentar as entradas vou fazer todas as minhas entradas com um dólar e vou mostrar para você como ele vai funcionar na prática vamos lá bom primeira coisa de segunda coisa que você vai fazer depois carrega o arquivo você vai vir aqui clicar no play clicar no play ele vai abrir aqui para você vamos ver como funciona é muito fácil muito simples ele é rápido pessoal e menos que uma hora você pode ganhar entre 40 a 50 dólares esse robô você não precisa deixar ele passar o dia tudo rodando porque ele é muito rápido agora vou explicar para você como ele funciona você não precisa ter conhecimento não precisa sabe como funciona o mercado financeiro única coisa você precisar saber é seguir os passos que vou ensinar neste vídeo você cria sua conta você comprar o arquivo do robô eu mandei para você 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 baixa e depois você fazer login e você clicar no load nesse nessa parte você pegar o arquivo ele vai fazer para você a estratégia que eu usei nesse robô vou entrar aqui para mostrar para você vou ver aqui no o portfólio quando ele abre uma operação vou mostrar para você tá vendo aqui que o que aconteceu eu escolhi 9 então você tem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 possibilidade para você ganhar você pede somente se ele der se a ótimo dígito terminar aqui tá esse é uma da estratégia eu estou usando dois tipo aqui mas eu posso usar um tipo só eu posso usar 35 quantidade eu quiser você não precisa entender essa essa parte tá ficar tranquilo isso é comigo já vai vir configurado para você eu vou desse robô você paga uma vez só e vai ficar para você sempre quando eu atualizo o robô vou mandar a versão atualizada para você também tá bom o preço é sem reais apenas sem reais você vai conseguir ter esse robô olha aqui pessoal 10 operações não perde nenhum 11 operações ganha todos tá vendo aqui é muito bom isso porque você você vai ver não vai ter pedra não vai ter e mesmo tem tomar o nosso a estratégia que eu usei antes que tava quebrando conta de muita gente também eu resolvi isso quando tomar o nosso a próxima que vai abrir não vai abrir com a tingeira vai abrir no segundo o segundo depois do nosso e vai abrir com a tingeira imagina se tomar um primeiro nós tomar um segundo nós um terceiro ele vai abrir uma tingeira com 30 dólares para recuperar tudo se acontecer tomar um outro nós ele vai abrir uma operação normal com um dólar e no segundo ele vai abrir um de de 30 dólares tá bom bom tá vendo aqui de 14 ou pela de 15 operações ganhei todos 15 já tá com dólar ponto 35 é muito rápido dá para perceber aqui ele tá muito rápido se você comprar esse ouro ele vai vir igual igualzinho não vai ter nenhuma mudança tá bom eu quero apresentar esse novo para você porque ele é novo eu acabei de desenvolver ele durante um tempo eu tava pegando todas as falhas que tem no outras algumas coisas bem simples para melhorar realmente eu melhorei esse vai custar sem reais nem o manter o preço vai ser no mesmo preço tá bom se você quer até entrar em contato comigo e vamos discutir para você comprar vou esperar até tomar o nosso para vou mostrar para você como ele funciona existe possibilidade de tomar o acidente existe existe possibilidade de perder existe mas é muito pouco uma recomendação para você se você tem um dinheiro para pagar aluguel para comprar comida para para pagar saúde não colocar no mercado para operar eu não recomendo ninguém colocar um dinheiro esperando milhões no dia seguinte não é um processo você vai passo passo exemplo você tem uma metade de 100 dólares o dia você bate sua meta desligar o robô volta a sua manhã eu recomendo que você usar esse ovo durante o dia o exemplo 8 horas 5 horas de manhã até 8 horas da noite pode ser agora é tomar um loss vou mostrar para você nós exato é isso que eu vou mostrar para você ele tomar esse loss o que você acha ele vai entrar com o martin dele agora não vamos ver ele não vai entrar com o martin dele agora ele vai entrar com uma operação normal tá vendo ele entrar com operação normal se ele pede ele vai entrar com outra operação normal agora ele vai entrar com o martin dele 10.10 ele ganhou ele já recuperou esse dólar perdeu tá vendo é muito simples fácil de usar e às vezes as pessoas pedem porque não sabe como funciona o negócio e começa a fazer coisas do jeito errado e assim você vai ver que vai pedir do cano você se você é uma pessoa que tem necessidade de ganhar dinheiro não tem condições para comprar uma casa para pagar aluguel para sair para comer essa oportunidade é para você com apenas sem reais você vai ter acesso com esse robô e agora eu sei que tem uma dúvida que muito de vocês vão vão ter para você operar com esse robô eu recomendo no mínimo no mínimo você precisa até 250 dólares para você operar com uma segurança maior sem nenhum risco robô você precisa até 1300 dólares na sua conta no como valor aqui que vai dar mais segurança para você mas com 250 você pode operar com esse robô mas eu recomendo que você colocar seu sua meta para você ganhar por dia quanto você deve ganhar por dia até 60 dólares fica claro para você se não ficar claro entrar em em contato comigo vou explicar tudo para você de uma forma mais clara de 36 operações 37 operações tomar só um loss e ganha 37 de 38 ganha 37 e tomar um nosso Olha aqui não sou eu que tá falando tá aqui pessoal e dá para ver certinho não tá tá aqui 38 quem somente um agora tomar dois nós um depois de outro é isso que eu vou querer mostrar para você e agora como ele vai entrar ele vai entrar agora com uma tinta de 20.20 vamos ver e se ele perde esse 20.20 que vai acontecer e agora ganhou já tá vendo 20.10 ele recupera esse valor perdendo aqui tá vendo não tem nenhuma diferença ele continua com o mesmo agora é tomar um outro loja ele vai abrir uma operação normal tá vai abrir uma operação normal e depois vai entrar com 10.10 agora vai entrar com 10.10 é isso que eu quero mostrar para você é simples nada complicado se você quer ter esse robô entrar em contato comigo ele já ganhou tá bom bom já ganhei 3.50 vou pausar ele aqui tá vou pausar ele aqui eu pausar ele eu já ganhei 3.50 bom é assim pessoal é simples se você quer ter esse robô entrar em contato comigo hoje mesmo para você ter esse robô tá eu quero que todo mundo realmente conseguir pegar um dinheiro no mercado eu eu consegui resolver alguns problemas que tava dando antes tá agora fica muito bom muito melhor para ganhar e qualquer um pode usar até mais tchau tchau